Cerca de 150 pessoas se uniram e abraçaram o hospital onde os dois jovens estão internados. A concentração ocorreu ontem e foi organizada por redes sociais. O acidente foi na sexta-feira, próximo de Coronel Vivida. Os dois jovens estavam nesse golfe, que bateu frontalmente na caminhonete Ranger de Pato Branco. Guilherme Antônio Galina e Otávio Rossi se feriram gravemente e permanecem hospitalizados na UTI em Pato Branco. De acordo com a polícia, no golfe estavam três pessoas, o motorista Guilherme, o irmão dele, Emanuel, de Saudade do Iguaçu, e o amigo e colega de aula de Emanuel, Otávio Rossi, que seria da Bahia, mas mora no sudoeste para estudar. Na Ranger estava Sandronei Pereira Varela, que também se feriu e se recupera em casa hospitalar. A caminhonete ia na direção de Coronel Vivida e o golfe trafegava em direção a Pato Branco. As causas oficiais do acidente estão sendo apuradas por autoridade competente.